Fala aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcela aqui, concursos de TI. Vamos fazer um bate-papo, precisa de experiência ou não, qual o cargo escolher. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, deixe seu like nos comentários, ative as notificações, chega mais. Pessoal, o concurso de TI está em alta, tem diversas especialidades, mas praticamente, se formos colocar aí na ponta do lápis, todo dia sai concurso para TI. Todo dia, desde cargos aí de nível médio a superior. Certo? Bom, você que quer fazer um curso para TI, você que quer começar a estudar para TI, você está no lugar certo. É porque eu estudei a vida inteira, ainda estudo, né pessoal? A gente não pode deixar de estudar, a gente está sempre aprendendo. Para um curso para TI. Bom, posso falar com propriedade sobre o assunto, que vale a pena você, sim, começar a estudar. Mas Rodrigo, por onde começar? Gente, para você começar a estudar para concurso de TI, português, raciocínio lógico, informática básica, direito constitucional, direito administrativo, e os conhecimentos específicos. Rede de computadores, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, programação, algoritmo, estrutura de dados, banco de dados, segurança da informação, que é o assunto que está em alta. Parte de projetos, tem que estudar a parte também de metodologias, ágeis, tem que estudar isso. Parte de contratações, que você vai ser ali no gestor público e tem que dominar contratações. Você vai fazer o tempo todo, pessoal. Questão de análises, você vai pesquisar sobre ferramentas, tudo isso. Então você tem que entender sobre contratações. Existe um processo, pessoal. Não é assim você chegar e, ah, vi aqui uma marca de uma história de ACS, pessoal. Tudo isso é um processo burocrático até para você conseguir a aquisição desses equipamentos tecnológicos. Não é assim na administração pública. Tem todo um passo a passo, tem uma norma jurídica sobre o assunto. Porque isso aí dá problemas. Se você fizer errado, dá problemas e sobra para você. Tem que tomar cuidado, pessoal. Você vai ser aí um servidor público, você vai ser um empregado público e tamanha é a responsabilidade, pessoal. Então tem que se atentar contra isso. Tá legal? Poxa, Rodrigo, tá me causando medo não, pessoal. Tem que falar isso. Eu tenho que falar isso aqui porque o pós, né, eu tô falando, o pós-nomeação, né, a ideia aqui é o quê? Você estudar para ter sua nomeação, beleza? Mas o pós-nomeação, você terá outros desafios. O desafio, pessoal, não é só estudar, é um desafio e tanto. Mas, após isso, você tomou lá, foi nomeado, tomou sua posse. Pessoal, você vai ter outros desafios pela frente. Você vai trabalhar e vai ralar muito. Vou deixar isso bem claro aqui, talvez até abaixo do que na iniciativa privada. Tá legal, pessoal? Mas assim, vale a pena você fazer concursos públicos. Vale muito a pena. Você tem chances reais de crescimento. Você tem oportunidades. Você vai aprender muito. Vai crescer muito. Vale a pena. Rodrigo, mas a questão da experiência. Pessoal, a maioria dos concursos não exige experiência. Quando se pede experiência, boa parte dos concursos, está ali como título. E a gente sabe que título é de caráter classificatório. Nos concursos públicos, que tem ali provas objetivas, discursiva. A experiência profissional vem ali como título. E título é de caráter classificatório. Óbvio que você ganha pontos com isso e ganha posições na tabela. Mas isso também não quer dizer que, ah, não vou fazer a prova porque tem lá, aceita título de experiência profissional. Vai ter um monte de gente lá, boa, passando. Gente, eu cansei a minha vida inteira. Que eu fiz concurso público. Eu competi com a galera que tinha título. Tinha título. Tinha aí pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência profissional. Competi com essa galera aí, gente. E posso afirmar a você que títulos é bom, é ótimo. Se você tem, show de bola. Vai te ajudar muito. Mas, ó, pessoal, o que vai contar você ali dentro do número de vagas imediatas é você ir bem na prova objetiva e discursiva ou prova objetiva ou discursiva. Isso que vai contar, pessoal, isso que vai contar de pontos. Não é, ah, tem um monte de gente, eu não... Se você for bem na prova objetiva, tranquilo, pessoal, dá pra você assumir o cargo. Porque eu fiz muitos concursos e eu não tinha título. E passei, entrei. Então, para com isso. Também nem todos os concursos têm como ali títulos. Exige títulos ali, pede títulos. Ali pós, experiência profissional, mestrado. Então, fica aqui a dica. Agora, você tem, tem títulos ótimos, experiência profissional. Isso que os órgãos querem. Qual órgão público que não quer? Vê ali o profissional qualificado, entendendo da ferramenta. Quem não quer isso? Ajuda. Isso aí contribui até pra eficiência. Você já é experiente. Você é. Às vezes você é um talento. Sabe muito. Você vai fazer a diferença no órgão. Isso é bom pro crescimento da nação. Isso é bom pro crescimento da nação. Então, pessoal. Agora, a parte difícil é essa. Estudar, ter o comprometimento. Ter ali a consistência nos estudos. Tá focado. Saber sobre a reprovação que vai acontecer. Se vai ser reprovado. Assim como também se vai ser aprovado. Tudo isso, pessoal. Faz parte do processo de aprovação. Tem que pagar o preço também. Pagar o preço que eu digo aqui, pessoal. Financeiro. Vai pagar o preço com o seu tempo. Vai pagar o seu preço. Com o seu corpo. Às vezes você vai estar cansado. E vai ter que estudar. É. Vai ter que dar o gás. Vai ter um momento que, pô, tem que fazer exercício hoje. Ah, tem que fazer simulador hoje. Tem que fazer revisão hoje. É, pessoal. Isso aí. Então, você vai pagar o preço aí de todas as formas. Legal, pessoal? Então, esse é o meu recado sobre concursos públicos. Você tendo ou não experiência, dá pra passar? Você começando agora, dá pra passar? Já tô um tempão nisso, Rodrigo. Dá pra passar também, pessoal. A minha primeira aprovação que eu tive foi um ano, pessoal. Um ano de estudos. Mas, pra eu passar em primeiro lugar, demorou três anos. Três anos. E pra eu ser chamado, mais quatro anos aí. Quatro, cinco anos. Então, se botar na conta do lápis aí, pra eu me tornar concursado na área de TI, foram aí oito anos de espera. Claro, peguei também. Pessoal, também não tive sorte, né? Não tive sorte. Teve aí o processo administrativo nos concursos. Teve aí também pandemia também. Atrasou tudo. Então, né? Tive esses problemas. Mas, os concursos que eu passei lá atrás, todo mundo me chamou de uma vez só. Todo mundo, pessoal. O universo me pagou em dobro. Pude escolher. Tive esse privilégio de escolher onde vou ficar. Então, tenha paciência. Concurso público é o seu projeto paralelo. Pode ser seu projeto paralelo. Sempre foi meu projeto paralelo, pessoal. Eu priorizei, sim, os estudos. Mas, sempre tava também envolvido com outros projetos. É o projeto do concurso público, pessoal. De médio a longo prazo. Se você quer passar num concurso bom, pagando bem. Tem que ter paciência que uma hora chega assim, tá? Até o próximo vídeo. Os melhores materiais lindas. Deixem-se nos comentários. Mapas mentais download liberado no X-Mind. Esses mapas aí são excelentes. Top demais. Dê uma conferida. E é isso. Eu fico por aqui. Fui. Tchau. 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 Tchau.